O encontro aconteceu na manhã seguinte ao acidente e foi marcado por muita emoção. Daniel, de 13 anos, estava dentro do carro. Ele e a irmã Júlia, de 11 anos, foram os primeiros a sair do veículo e correram para pedir ajuda perto da rodovia. Ele mal consegue falar sobre o acidente. Eu agradeço muito esse policial. No carro, dirigido por seu José Xavier, além dos filhos, estavam a mulher e a cunhada. Patrícia se recupera de dois AVCs sofridos há pouco tempo. Na hora do acidente, entrou em choque e teve crise convulsiva. O choro agora é de gratidão. A gente teve uma consulta no dia 28 e eu fiquei reclamando muito porque esse tumor não diminuiu. Quando eu vi a gente, todo mundo ali dentro da água, a força da água levando a gente, eu com o lado direito, impossibilitado de reagir. As pessoas dizendo, vem, vem, me dá a mão. E eu não conseguia levantar a mão. Nossa equipe esteve no local do acidente. E a gente vê que é um lugar complicado de acesso. Tem essa escadaria que aproxima aqui do leito, mas tem um barranco, né? O João vai mostrando aí a escadaria, esse barranco, num momento de muita chuva, com muita água, essa vegetação, escorregadia, complicado, né? Para as pessoas conseguirem essa ajuda. E se não tivessem visto o acidente no momento, o carro ficaria bem escondido aqui, né? A visibilidade, ela é muito pouca. E o carro, ó, está com os vidros todos quebrados, né? Os da frente, os dois vidros da frente quebrados, o parabrisa, que foi num momento de desespero para tentar sair de dentro do carro. A família sair e conseguir se aproximar aqui, então, do barranco para pedir ajuda, né? Para conseguir ser resgatada, retirada pelos policiais que se aproximaram, né? Que viram e agiram muito rápido, né? Sem pensar duas vezes, se aproximaram aqui e conseguiram ir retirando as pessoas da família do seu José. Aí, quando a gente passou na lateral, que visualizou que era um carro, já tomamos a atitude, sem pensar, de forma rápida, pela compressão de tempo, de já descer no barranco e já começar a puxar todo mundo que estava saindo do carro. A bravura dos policiais foi reconhecida por colegas do Corpo de Bombeiros. Talvez, né, se eles não tivessem passado, tivessem pertenciado, era oito mesmo, as pessoas tivessem se ouvir na obra. O soldado Brainer, de 26 anos, está a três na corporação. E nunca havia passado por algo parecido. Eu nunca passei por essa situação, nesse nível. Me mostrou no seguinte. O senhor se coloca no lugar dessas pessoas? É claro. Eu imagino a minha dificuldade ali, por exemplo. Minha mãe não sabe nadar, minha esposa não sabe nadar. O meu filho tem um ano de idade. Com certeza também ia precisar de ajuda para sair lá de dentro.